Você acompanha agora o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Eu sou Guga Mendonça. E eu sou Meli Saraújo. Junto vamos até o meio-dia e 45 com muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alespe. E nós preparamos para você muitas entrevistas e informações. Tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista. E mais, levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores e os debates do plenário e os assuntos que acontecem em todas as comissões aqui na Assembleia Legislativa. Você sempre bem informado com todas as notícias aqui do nosso parlamento. Vamos começar o Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira. Vamos lá, né, Melissa? Vamos dar uma conferida na programação aqui da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, está prevista a reunião da CPI das Quarteirizações, com a finalidade de apreciar a pauta com dois itens e proceder à oitiva com o doutor Wilson Modesto Polara, superintendente do INANSP, convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinente ao objeto dessa CPI. E, ao meio-dia e meia, a continuidade da reunião da CPI das Quarteirizações, com a finalidade de proceder à oitiva com o doutor Vital Passo Júnior, diretor da empresa OGS Saúde, convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto da CPI. Jornal da Rede Alespe E vamos de informação no Jornal da Rede Alespe. O deputado Jorge do Carmo, do PT, esteve em várias cidades da região metropolitana de Ribeirão para conversar com lideranças políticas sobre uma série de questões locais, política estadual, nacional e apontamentos sobre o seu mandato. O deputado começou na cidade de Pitangueiras, onde esteve na Santa Casa de Misericórdia e, em seguida, foi a Sertãozinho. Depois, o parlamentar foi ao município de Cravinhos e apontou questões municipais e a ausência do Estado. E, por fim, o deputado esteve na cidade de Serrana, Serra Azul, Santa Rosa de Viterbo e São Simão, onde foram destacados os problemas existentes em cada município e a importância da presença política do mandato do parlamentar. Vamos de informação no Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira. A gente conversa agora com o repórter Jeremias Gomes, via Skype. Bom dia, Jeremias. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Muito bom dia a você, Melissa Araújo, também a Guga Mendonça. Vocês já passaram pela agenda da Casa, que vai dominar o nosso dia. E eu agora trago informações para vocês também do processo de votação do Projeto 529 de 2020, que tramitou aí no Parlamento Paulista, avançou aí até a madrugada desta quarta-feira. Começou ontem a primeira sessão extraordinária às sete e meia da noite e avançou até à meia-noite e meia. Avançou-se o item 1 do projeto de votação. O que é isso? Antes da votação deste projeto, que trata de medidas de ajuste fiscal e equilíbrio de contas públicas no Estado de São Paulo, os parlamentares votam um roteiro de votação com alguns itens. Então, o que acontece? Esse é um projeto que chegou na Casa no dia 13 de agosto. Ele tem 45 dias pelo regime de urgência para tramitar pelas comissões e depois ele vai para o plenário. É um projeto bastante polêmico, principalmente porque trata inicialmente, originalmente, da extinção de dez empresas, ou pelo menos chamadas de entidades descentralizadas. E aí o projeto foi avançando. Como ele tem esse prazo menor do que um projeto de regime de prioridade, por exemplo, ele chegou a um momento que precisaria ir para a votação, um tempo legal. O presidente da Casa, então, determinou que fosse nomeado um relator especial e esse relator especial fez um projeto substitutivo. Ele fez um parecer dizendo que o projeto poderia ser votado, deveria ter excluídas as emendas dos projetos. Foram mais de 620 emendas. A Melissa acompanhou aí todo esse processo muito extenso. E aí esse substitutivo, o item 1 da pauta, foi a votação nesta noite e nesta madrugada de quarta-feira. Ainda há um outro procedimento, que é o item 2 da pauta, que vai votar especificamente a extinção de parte dessas empresas. Quatro dessas empresas, que inicialmente seriam extintas, devem ser excluídas quando for votado este segundo item. São elas a FURP, a Fundação para o Remédio Popular, a Fundação Ococentro de São Paulo, o IMESC, Instituto de Medicina Social e de Criminologia, e o ITESP, que é a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Essas quatro empresas, o item 2 da pauta prevê que elas sejam excluídas do projeto. Então, o projeto substitutivo já foi aprovado, o item 1. Agora passa-se ao item 2, excluindo estas quatro empresas. Esse item 2 trata de outros detalhes também. Um deles é a questão do ITC-MD, que também foi retirado do projeto original. O ITC-MD é aquele imposto que as pessoas pagam quando precisa transferir um imóvel. Então, é um imposto que teria mudanças também e ele foi excluído deste projeto original. Uma outra questão também que estava no projeto original é a questão das universidades públicas e da FAPESP. O saldo financeiro dessas empresas seriam transferidos para o Tesouro do Estado. E aí houve muita discussão. Este item também foi retirado do projeto original 529 de 2020. Portanto, é um projeto que vai avançar ainda em votação. O governo colocou 48 votos sim. Ou seja, manteve o quórum necessário para a aprovação deste projeto. Um projeto que teve 37 votos não desfavoráveis. Portanto, uma votação apertada. Um projeto muito discutido aqui na casa. E você vai acompanhar, Melissa e Guga, o desdobrar da aprovação deste projeto. Que, uma vez que aprovado este item 2, vai à sanção do senhor governador. Eu ainda não citei, mas eu vou citar para vocês as empresas que devem ser extintas. A Fundação Parque Zoológico de São Paulo. A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. E a EMTU, que é a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Todas essas, o projeto coloca já um prazo de extinção de seis meses, depois de sancionado pelo governo, para serem extintas. Um prazo que depois ele pode ser, inclusive, prorrogado por duas vezes, mas já está prevista a extinção dessas empresas. E as demais, que essas já podem ser extintas imediatamente, são a SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias, e o da ESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. O projeto também prevê a extinção do Instituto Florestal, que é uma unidade administrativa da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Melissa e Guga, acho que vocês devem estar me ouvindo. Eu não sei se tem mais um tempinho aí, fiquem à vontade. Jeremias, pode dar mais informação para o nosso telespectador, afinal, você acompanhou essa sessão até altas horas da madrugada, com a aprovação do item 2 do projeto. Pois é, exatamente. Eu e toda a nossa equipe de jornalistas aí, a gente vai conversando, né? Melissa Araújo também, ela sempre acompanha com a gente o plenário, né? E, de fato, assim, a votação terminou à meia-noite e meia, foi aprovado o item 1, né? Conforme eu disse, e o item 2 aí deve ser pautado numa outra reunião extraordinária, para que continue sendo aprovado. O projeto é considerado aprovado como um todo, depois de passados todos estes itens, né? É um projeto que trata também da realocação de recursos financeiros. O que é isso? Medidas como redução do déficit do IANSP, né? O IANSP, ele é tipo um plano de saúde dos servidores públicos, e ele também vai passar por algumas transformações. Uma alíquota da contribuição do funcionário público, ou do servidor público, como agora é chamado, a partir dos 59 anos, né? Tem muitas alterações. É um projeto que, para vocês terem uma ideia, não é, Melissa? Teve 620 emendas, elas foram rejeitadas. Foram 1.092 intervenções, né? Dentro desse projeto, juntando aí as emendas, né? Teve muita manifestação de prefeituras, notas técnicas, né? Então, é um projeto, porque é um projeto muito abrangente. Ele trata, inclusive, por exemplo, da nota fiscal paulista, que a gente tem aquele prazo para transferir esse valorzinho, quem solicita a nota tem lá um valor para ser retirado, enfim. Ele vai ser restrito agora a 12 meses. Então, se você não retirar dentro de 12 meses, esse valor da nota fiscal paulista, que fica lá retido para quem pede, você vai perder. Então, ele volta para o poder público. Então, mas isso, claro, só depois de aprovado o projeto, sancionado pelo governador. A gente ainda vai detalhar para vocês todas essas questões. Conforme eu disse, um projeto que sofreu bastante resistência na casa, né? O governo disse que, em sua justificativa, que durante a pandemia do novo coronavírus, teve que gastar mais recursos ao mesmo tempo em que os tributos, a queda, a arrecadação, teve uma queda. E colocou no próprio projeto a informação de que a previsão do déficit orçamentário seria de 10 bilhões e 400 milhões, um pouco mais aí de, ou cerca de 5% do orçamento do estado de São Paulo, que é de mais de 200 bilhões de reais, né? Teve, portanto, a defesa, claro, do líder, do governo, deputado Carlão Pinhatari. Teve a defesa, por exemplo, também do deputado Barros Munhoz, do PSB, embora tenha feito ressalvas, falou da importância deste projeto. Enfim, Bom, nós tivemos manifestações durante todo o dia sobre esse projeto, que você vai acompanhar aí nas nossas reportagens, e agora, o próximo passo, a expectativa é justamente para o item 2 da pauta, para que essas empresas sejam excluídas, essa questão dos tributos, das universidades também, e aí sim o projeto vai ser aprovado como um todo e segue, então, para a sanção do senhor governador, Melissa e Guga. A gente lembra que esse projeto foi bastante debatido, né, Jeremias? Foram cerca de 10 dias em plenário aí que foram debates bem intensos de ambos os lados e que resultou aí nesse primeiro passo da votação de ontem, né? Jeremias, a peça orçamentária chegou na semana passada aqui na Assembleia. E aí, a gente sabe que, de acordo com os números que o governo apresentou, aí tem um déficit de 10 bilhões, né? Só que o projeto tinha uma previsão de 8 bilhões de economia, né? Você acha que pode chegar um outro projeto nesse sentido de mais economia aí para o Estado, rapidamente, que a gente já está com o tempo estourado? Pois é, o do parlamento paulista segue mais ou menos o que nós estamos vendo no Congresso Nacional. São várias reformas, né, que vêm ocorrendo. E esse é um projeto tido aí como um projeto de ajuste fiscal e também um projeto administrativo. Então, tudo é possível, né? São passos que o governo vai dando aos poucos, né? É claro que a gente tem a votação ainda do orçamento, mas, inclusive, foi uma crítica de quem foi oposição a esse projeto de que, aos poucos, mesmo essas empresas que foram retiradas, elas, ao longo do tempo, depois poderiam ser extintas, enfim, né? Então, fica sempre essa questão. O fato é que a oposição, e neste caso desse projeto, não somente a oposição, mas foram 37 parlamentares que votaram contra, vão continuar aí trabalhando e se opondo a esses projetos que tratam da extinção dessas empresas. Nós já tivemos outros menores, inclusive, mas esse é um grande projeto que extingue, de uma só vez, 10 projetos e mexe com a questão da arrecadação, porque esse é o objetivo do governo, né? Tentar equilibrar as contas para 2021, Melissa. Tá certo. Obrigado, viu, Jeremias, pela tua participação. Se possível, aí você volta com mais notícias aí durante nossa programação. E vamos de entrevista no Jornal da Rede Alespe. A gente conversa agora com o Daniel Souza, presidente do Conselho da ONG Ação da Cidadania. Ele vai falar sobre o programa de combate à fome que foi idealizado pela ONG. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Melissa. Bom dia, Guga. É um prazer estar aqui. É a primeira vez, mas é um prazer estar aqui. Legal, Daniel. Pode falar um pouco para nós, né, sobre a ONG Ação da Cidadania. É importante a gente explicar o trabalho de vocês para o nosso telespectador. Claro. Na verdade, tudo começou há 27 anos atrás, né? Em 1993, tinha acabado o impeachment do ex-presidente Collor. Você tinha toda a sociedade mobilizada em função do impeachment. E aí apareceu um dado que dizia que no Brasil tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E isso, o Betinho e outras pessoas, né, em função desse dado, em função dessa mobilização, começaram um movimento que começou pequeno e depois se tornou talvez o maior movimento social desse país, no sentido de mobilizar a sociedade como um todo, empresários, artistas, a mídia, para combater a fome, né? Para fazer alguma coisa para combater a fome, visto que só o governo não conseguiria fazer isso. Então, foi uma enorme mobilização que começou na década de 90 e que vem continuando, né, esse tempo todo. A gente, um dos principais projetos, é um projeto simbólico, mas ele tem uma força muito grande, que é o Natal Sem Fome. E é exatamente o período de outubro a dezembro, quando a gente faz uma arrecadação nacional de alimentos não perecíveis e doa para as famílias antes do Natal, no sentido de que, pelo menos no Natal, quem não tem o que comer vai poder comer e a nossa forma de cobrar, né, as políticas públicas, de cobrar quem efetivamente pode acabar com a fome. Eu quero lembrar que, em 2014, quando houve um interesse político e houve uma política pública, o Brasil sai do mapa da fome da ONU, depois de décadas e décadas de ser, na verdade, uma vergonha em termos de combate à fome. E, em 2017, em função da crise, em função do desemprego, em função do aumento da miséria, a gente, enquanto ação da cidadania, depois de dez anos sem precisar fazer a campanha do Natal Sem Fome, a gente volta, né, a gente é forçado a fazer, porque a gente vê que aumenta a fome nesse país. E, desde então, né, a gente tem feito a campanha que vai começar agora, dia 18 de outubro, em todo o Brasil. A gente vai lançar a campanha de novo com uma meta de 2 mil toneladas de alimentos, né. Mas, em resumo, a ação da cidadania é isso, é uma ONG, né, que está em todos os estados e o Distrito Federal e que tem como missão não apenas fazer a campanha e combater a fome, mas também denunciar, né, que a fome num país que produz tanto alimento é uma indignação e, principalmente, que a gente já mostrou, né, para o Brasil e para o mundo que a gente tem os instrumentos, tem a capacidade, tem a estrutura, né, para acabar com a fome. O que falta, nesse momento, na nossa opinião, é a vontade política. Daniel, dados divulgados pelo IBGE mostram que a fome voltou a crescer no Brasil. Em cinco anos, os números dessa situação chegaram pelo menos a 10,3 milhões de brasileiros. Você acha que o Brasil pode voltar ao mapa da fome? Olha, a nossa opinião é que a gente já está no mapa da fome, porque esses dados, né, infelizmente, a gente não tem como trabalhar com dados atuais. Então, esses dados são de 2017, 2018. A gente, a princípio, teria que esperar 2022, 2023 para receber os dados sobre 2020. Mas imaginem, se há dois, três anos atrás a gente estava com 10,3 milhões, aí entra 2019. Entra 2020 com uma pandemia que gera uma crise mundial, um desemprego muito forte, né, e, na minha opinião, uma total inépcia do governo de assistir a exatamente quem mais precisa. Eu não tenho dúvida, né, que se em 2017, 2018, eram 80 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar, e aí pode ser uma insegurança alimentar leve, média ou grave, eu não tenho dúvida que a gente já ultrapassou mais de 100 milhões de brasileiros com insegurança alimentar hoje, em 2020. Então, a gente não tem o dado oficial, então, ninguém pode dizer que, oficialmente, de fato, estamos no mapa da fome, mas se a gente pegar essa projeção, esse crescimento, o que aconteceu em 2020, e, principalmente, o que vai estar acontecendo em 2021, a nossa posição é que a gente já está de volta no mapa da fome, e os dados de 2022 e 2023 vão simplesmente confirmar isso. Agora, Daniel, foi aprovada recentemente aqui na Alesp, a Lei 17.290, de 2020, de autoria do deputado delegado Bruno Lima, do PSL, que cria o Programa Estadual de Combate à Fome no período de férias escolares de crianças, adolescentes e jovens matriculados na rede pública. A iniciativa de uma lei, de uma medida como essa é importante, ajuda, em parte, a resolver este problema? Olha, Guga, na nossa opinião, e eu acho super importante repetir isso, quem pode resolver o problema da fome no Brasil, na verdade, em qualquer país, é o governo, é a política pública, são essas leis, são essas ações governamentais. a ação da cidadania, ela basicamente está fazendo a sua parte, vejam, durante a pandemia, a gente fez uma campanha grande de combate à fome exatamente para ajudar as pessoas que perderam o emprego, etc. A gente arrecadou de março até setembro 7 mil toneladas de alimentos, é muita coisa, né? Mas, perto da necessidade, não é nada. Então, a nossa, digamos assim, missão é alertar e combater a fome e dizer que precisam ser exatamente implementadas políticas públicas como essa e como outras que já existem para combater a fome. Então, é muito importante porque senão parece que a ação da cidadania vai efetivamente ou qualquer outra ONG ou mesmo só a sociedade vai conseguir erradicar a fome. Não, a gente pode ajudar, a gente quer ajudar, mas são as políticas públicas, é o governo com todo o recurso que ele tem, com toda a estrutura e capitalidade que ele tem que de fato pode tirar a gente do mapa da fome da ONU de novo. Daniel, quais os estados são mais atingidos por essa questão da fome? Qual que é a situação de São Paulo nesse contexto? Olha, os estados mais atingidos são normalmente os estados mais pobres, então a gente está falando aí do Nordeste que sempre teve uma situação menos favorável. São Paulo está um pouco na média, eu não tenho os dados de cabeça, mas São Paulo está com os dados compatíveis com o Sudeste e o problema a meu ver é que a tendência se nada for feito é mesmo São Paulo piorar bastante, a gente vai terminar a campanha do Natal Sem Fome em dezembro, mas 1º de janeiro a gente já vai estar de novo arrecadando e pedindo alimentos para continuar porque a gente sabe que em 2021 a situação de insegurança alimentar vai estar pior do que 2020 e a gente vai ter que continuar principalmente quando o auxílio emergencial que o governo diz que vai terminar em dezembro imagina mesmo São Paulo um enorme contingente de pessoas que vai deixar de receber esse auxílio emergencial e aí a gente tem na verdade uma receita para um aumento absolutamente assustador da miséria e da fome nesse país. Agora Daniel é interessante você tocou nesse assunto abordou esse assunto e qual que é a necessidade de desenvolver políticas públicas no Brasil no combate à fome? Ela é é exatamente isso ela é absolutamente fundamental veja a gente tem uma parceria muito muito bacana com o PNA o World Food Program que acabou de ganhar o prêmio Nobel da paz pelo seu combate à fome o Daniel Balaban que é o diretor do Brasil muitas vezes diz até que a ação da cidadania é o braço operacional do PNA aqui no país né e eu lembro que ele contava que durante né o período em que você tinha o Bolsa Família a todo o vapor que você tinha essa política pública funcionando e que o Brasil tinha saído do mapa da fome centenas de delegações estrangeiras vinham para o Brasil para tentar entender como que um país tão grande com uma com uma miséria né e uma desigualdade social tão grande e histórica conseguiu em tão pouco tempo sair do mapa da fome e isso não foi mágica não foi a vontade divina não foi não foi nada além de exatamente uma política pública que levou em consideração esse enorme contingente de pessoas e de famílias que normalmente era esquecido então quando você teve né uma série de ações que distribuía um recurso para as mulheres você tinha né dentro você tinha agricultura familiar você tinha o trabalho feito com merenda escolar você tinha um conjunto de ações complementares que tinham como foco exatamente essa população então não tem outro jeito a gente pode falar isso falar aquilo não importa o partido a religião não importa nada o que importa é que com uma política pública né com uma política pública você consegue resolver esse problema sem política pública não tem como e eu repito a gente a gente já mostrou que é possível né a gente já mostrou que é possível é só a gente fazer o que a gente já sabe que precisa ser feito Daniel como é que foi como é que tem sido a ação durante a pandemia fala um pouco sobre esse programa de vocês a ação contra o Corana e eu queria só complementando essa questão se houve baixa no número de doações das pessoas olha essa ação contra o Corona né o combate à fome contra o Corona começou já em março e os principais parceiros da ação da cidadania que são empresas grandes e nacionais e a sociedade civil começaram né a doar e as doações como a gente não podia ter postos de coletas presenciais ou não podia né ter aglomeração e principalmente transitar né porque a gente estava todo mundo em lockdown as doações começaram a ser feitas pelo pelo site né e a ação da cidadania com esse recurso consegue comprar as cestas básicas prontas né no atacado e distribuir para todos os estados onde a gente tem comitês a ação da cidadania né trabalha com coordenações estaduais que são esses comitês que recebem as cestas e distribuem localmente então foi uma campanha que durante um bom tempo teve que operar dessa forma né receber as doações em recursos transformar os recursos em alimentos e fazer chegar lá na ponta então a gente teve obviamente um pico dessa dessa doação ela começou a diminuir um pouco em agosto setembro mas agora que vai começar né a campanha do Natal Sem Fome a gente está vindo com uma campanha bem pesada super bonita com vários filmes música clipe etc eu acho que a gente vai poder contar de novo com a solidariedade das pessoas e principalmente dessas empresas que na verdade são responsáveis por 70 80% das doações guardaniel interessante também a gente abordar esse assunto né queria que você falasse um pouco aí sobre a parceria que a ação da cidadania tem com o Banco Mundial de Alimentos é importante a gente trazer essa informação ao nosso telespectador olha a nossa parceria é antiga né como eu disse a gente voltou em 2017 a fazer a campanha do Natal Sem Fome depois de 10 anos sem fazer e aí a gente juntou vários parceiros entre eles o próprio Banco Mundial que é muito importante para a gente deixa eu só tirar uma dúvida com você você está falando do Banco Mundial de Alimentos ou você está falando do Programa Mundial de Alimentos na verdade é da parceria que vocês têm exatamente do Programa Mundial de Alimentos isso ah tá bom tá bom é porque tem também o Banco Mundial não então vamos lá essa parceria do PMA ela na verdade começou um pouco antes de 2017 porque eu produzi um documentário sobre a história da fome no Brasil e obviamente a gente não poderia falar sobre a história da fome do Brasil sem na participação do PMA né então o Daniel Balaban foi um dos entrevistados eles foram parceiros nessa produção e ali começou na verdade uma parceria muito bacana que em 2017 ficou institucional ou seja ali a gente passou a contar com a chancela do PMA com o logotipo do PMA no nosso material e pra gente é um orgulho muito grande né que eles tenham recebido o Prêmio Nobel da Paz é mais do que merecido eles que fazem também um trabalho como o nosso lá na ponta e eles vão naqueles lugares onde realmente ninguém vai seja na África em áreas de conflito em campo de refugiado é um trabalho absolutamente incrível exatamente porque é pega aquela pessoa que está no limite ou seja seu alimento não chegar naquela pessoa aquela pessoa ou aquela família de fato vão morrer então eles são digamos assim a emergência da emergência da segurança alimentar e essa parceria agora na verdade só vai se fortalecer né a gente vai ter outras ações e outras atividades em conjunto e enfim eu tenho muito orgulho disso Daniel saíram dados de um inquérito sorológico aqui no estado de São Paulo que indicou que regiões mais carentes tiveram aumento aí dos casos de coronavírus a gente sabe que a questão da alimentar tem ligação com a questão da imunidade dessas pessoas e aí eu queria a sua análise aí dessa situação se você acha que uma coisa tem a ver com a outra ou seja a insegurança alimentar pode ter gerado esse aumento de número de casos e se haverá se pode haver uma consequência aí até para outras doenças olha eu acho que as coisas essas duas coisas estão absolutamente e diretamente conectadas né se você não tem um corpo com alimento o seu corpo enfraquece se o seu corpo enfraquece você perde a imunidade e aí naturalmente qualquer doença oportunista qualquer bactéria vírus tem muito mais condições de de te fragilizar né e de você ficar doente do que se você está com um corpo saudável alimentado com todas as vitaminas etc etc então é uma coisa muito muito óbvia a meu ver que essa população precisa ser assistida porque é o que a gente fala quando uma pessoa uma família não tem o que comer é porque todo o resto ele foi negado então essa família que não tem comida também não tem acesso à educação também não tem acesso à saúde a lazer a segurança né então eu me lembro muitas vezes que o o né umas campanhas que a gente fez com a questão da tuberculose é aonde que tem os altos índices de tuberculose né como a gente chama os índices às vezes africanos de tuberculose são índices altos é nas favelas né a Rocinha aqui no Rio de Janeiro teve uma época eu não sei como é que está agora mas teve uma época que você tinha uma alta contaminação de tuberculose exatamente porque é uma população que está muito junta sem tarejado sem acesso à saúde ou seja em situações que são que fragilizam o seu corpo e o seu e seu sistema imunológico então alimentação e saúde são diretamente ligados eu acho que em qualquer país do mundo Daniel como que as pessoas podem contribuir para a ação da cidadania e aí eu queria também ampliar essa questão porque por exemplo às vezes eu na minha casa tenho o hábito de deixar uma cesta básica ali disponível e toda vez que alguém bate no portão pedindo comida a gente dá um item dessa cesta para ajudar quem está ali passando necessidade e às vezes até dar um alimento que por exemplo um pão que a pessoa pode consumir ali imediatamente essas ações também são importantes e aí a pergunta anterior que é como que as pessoas podem contribuir com a ação da cidadania olha a melhor forma de contribuir ainda mais hoje que a gente ainda está numa situação de pandemia é através da doação pelo site e ali tem várias formas de doar tem vários formatos de doação então no site www.natalsemfome.org.br você entra e você tem acesso a todas essas formas eu acho que é a forma mais segura e para a gente mais eficaz porque com o recurso a gente tem condições de comprar alimentos mais baratos no atacado do que as pessoas se entrassem no supermercado para comprar sobre esses pequenos gestos eu acho que esses pequenos gestos são fundamentais porque são eles que na verdade mantém vivo e mantém latentes que eu acho que é a coisa mais importante a solidariedade não importa se você está doando como você mesmo faz um quilo ou dois quilos ou se você tem um parceiro que está doando toneladas o que importa é que realmente cada um está fazendo a sua parte porque entende que é importante fazer alguma coisa e não tem uma atitude cínica diante da realidade onde você vê uma pessoa uma família ou centenas de milhares milhões de pessoas que estão numa situação de fome de pobreza e você simplesmente acha que isso não é contigo que isso não é um problema seu então eu acho que esses pequenos gestos principalmente quando você pensa nos jovens ou nas crianças isso é muito importante entender que essa desigualdade social do Brasil é uma das maiores do mundo sempre foi e que a gente na verdade enquanto isso não melhora a gente pode através de pequenos médios ou grandes gestos fazer a nossa parte ok quero agradecer a sua participação no jornal da Rede Alespe até uma próxima oportunidade que a gente possa falar mais sobre esse assunto muito obrigado muito obrigado a vocês gente um grande abraço e vamos em frente muito obrigada Daniel e o deputado Roberto Moraes do Cidadania esteve no município de Piracicaba junto com o secretário estadual de educação Rocieli Soares onde visitaram quatro escolas estaduais entre elas estão as que mais se destacaram na última divulgação do índice de desenvolvimento da educação básica no Brasil o IDEB a escola com melhor pontuação foi a escola estadual Honorato Faustino no bairro de São Dimas que atingiu 8.8 no índice o parlamentar prestou homenagem ao diretor da escola João Marcos Tomaziello com a entrega de uma placa em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo segundo o deputado o secretário afirmou que Piracicaba deve ampliar o número de escolas com horário integral podendo se tornar cidade referência com 100% das escolas públicas com esse sistema atualmente o município tem pelo menos 15 escolas preparadas para oferecer o ensino em tempo integral vamos de mais entrevista aqui no jornal da Rede Alespe nós vamos conversar agora com Leandro Batista de Oliveira que é contabilista e economista ele nos vai falar sobre o PIX meio de pagamento eletrônico que foi lançado recentemente bom dia Leandro seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe olá bom dia Medici e Guga tudo bom tudo ótimo tudo bem Leandro Leandro conta um pouquinho para nós o que é o PIX o PIX é um meio de pagamento instantâneo que foi criado pelo Banco Central que vai entrar em vigor no dia 16 de novembro a sua função é principalmente facilitar as transferências entre contas assim como são por exemplo o TED o DOC o cheque e ainda o boleto com ele as pessoas vão fazer transferências de recursos para pessoas físicas e pessoas jurídicas uma grande vantagem do PIX comparado a esses outros meios é que ele vai funcionar a qualquer dia e horário inclusive nos finais de semana e eles vão ser processados de forma muito rápida e prática em até 10 segundos esse meio vai mudar um pouquinho a forma como a gente compra e como a gente vende essa semana por exemplo a gente teve um feriado imagina que a gente fizesse uma compra num e-commerce num sábado esse e-commerce poderia somente processar dado o feriado essa compra na quarta-feira no PIX como vai ser instantâneo ele já no próprio sábado teria condições de processar isso então ele vai mudar muito a forma como a gente compra e como que a gente recebe valores em nossas contas correntes Leandro você acha que com o surgimento do PIX a gente vai abolir o boleto por exemplo e uma outra questão que eu queria colocar para você é que há algumas semanas pouco mais de um mês o ministro Paulo Guedes havia mencionado uma espécie de nova CPMF sobre todas as transações financeiras você acha que hoje a gente sabe que esse serviço não será tarifado mas há uma possibilidade disso de haver alguma incidência de imposto nesse tipo de transação num futuro não muito distante Olha a primeira questão a questão do boleto eu acredito muito nessa mudança com a opção do PIX esse exemplo que eu dei da compra no e-commerce é uma delas então uma compra no final de semana se você paga no cartão de crédito ela é processada de forma imediata no boleto ela dependeria de ser num dia útil seguir as regras de compensação e só num outro dia útil ter essa confirmação já no PIX isso é de forma muito rápida muito ágil e além disso o custo é muito diferente hoje um boleto uma empresa pode pagar ali 4, 5 ou 6 reais para um processamento de boleto e no PIX isso daí vai ter um custo muito menor são imposto do Paulo Guedes existe essa tentativa da recriação da CPMF de algo semelhante para transações digitais então não pode ser descartado isso a princípio isso tem que passar pelo Congresso existe uma boa resistência nessa criação porque é muito ruim um imposto como a CPMF para uma política tributária qualitativa enfim então é importante ficar atento agora da substituição dos meios de pagamento eu acredito muito que o PIX vai chegar e gradualmente vai se transformar a forma como a gente paga como a gente recebe Interessante agora é importante a gente contar para o nosso telespectador quais as principais vantagens da modalidade PIX Olha a principal vantagem realmente é o pagamento instantâneo então ele pode ocorrer no momento que você processa uma transação em até 10 segundos a outra pessoa recebe isso vai facilitar muito os pagamentos as transações os comerciantes tendem a utilizar essa forma em substituição do cartão de débito hoje um comerciante que processa no cartão de débito demora dois dias para receber esses valores em suas contas já no PIX ocorrendo através de uma transação eletrônica isso vai ser transferido para ele no momento que fizer a transação isso é muito bom para o comerciante além disso o custo para pessoas físicas não há custo da sua utilização para as pessoas jurídicas isso tem de ser bastante reduzido além disso essa questão do horário hoje quando eu quero fazer uma transferência via DOC via TED eu não consigo fazer essa transação depois das 17 horas no PIX eu vou conseguir fazer a qualquer momento inclusive nos finais de semana então isso gera uma grande vantagem em termos de custo facilidade e prontidão para utilizar essa ferramenta agora o que sempre nos gera dúvida e sempre se levanta a questão nós vamos pagar mais por isso isso custa mais caro como é que funciona existe alguma normativa do Banco Centel que regula isso é importante a gente explicar é para as pessoas físicas naquelas transações rotineiras receber fazer pagamentos na normativa do Banco Central isso é gratuito só que o Banco Central criou algumas brechas de cobrança pelos bancos ainda falando de pessoas físicas naquelas pessoas físicas que vão usar o PIX para receber pagamento por venda de produtos e serviços ou ainda em transações com atendimento presencial ou por telefone imagine que você queira fazer um PIX na boca do caixa ou ainda pelo telefone do banco a instituição pode fazer alguma cobrança destes serviços para as empresas também o Banco Central deixou em aberto para que os bancos decidam sobre a sua cobrança tanto no pagamento como no recebimento das pessoas jurídicas o que o Banco Central coloca é que um processamento uma compensação de PIX é muito mais barato do que uma compensação de boleto uma compensação de TED então isso tende a reduzir muito as tarifas bancárias quando elas forem cobradas agora como a gente tem uma situação de bancos bancos digitais fintechs todas essas vão poder acessar o PIX para poder transacionar acho que o mercado pela própria concorrência vai trazer isso para um custo muito baixo então a gente já tem ouvido que o boleto por exemplo que custa 4, 5 reais dependendo da negociação um pouco menos para uma compensação de uma empresa isso vai para casas dos centavos então uma grande vantagem é a tarifa que vai ser cobrada lembrando que para as pessoas físicas as transações mais rotineiras isso não vai ser cobrado de forma alguma Leandro o comerciante ele vai ser tarifado com essa com essa modalidade e outra coisa qualquer valor vai poder ser transferido aí por meio dessa dessa transação eletrônica então o comerciante sim ele pode ser tarifado né sobre essas transações mas as vantagens em termos de custo para outros métodos como por exemplo o cartão de débito podem trazer essa vantagem grande de receber pelo Pix a ideia é que você tem ali uma forma de processar esse pagamento via QR Code pelo seu celular então a pessoa faz a compra o comerciante apresenta o QR Code para a leitura do consumidor e ele faça o pagamento e ele receba de forma automática no mesmo momento né por uma tarifa muito menor então a ideia é que existam vantagens grandes de utilizar esse meio do Pix pelos comerciantes tá com relação a valores não tem uma limitação hoje de valores que podem ser transacionados mas hoje todos os bancos acabam adotando políticas para poder prevenir fraudes para poder proteger né o seu correntista então isso pode acontecer no Pix então pode ser que determinados valores eu preciso pedir uma autorização prévia até para evitar fraudes né no sistema do Pix Leandro você acredita que o Pix ele vai poder gerar vai poder o governo e as empresas vão poder identificar melhor o perfil de consumo das pessoas olha o tem algumas facilidades que vão ajudar o comerciante a a a a receber muito mais rápido né um exemplo muito bom com relação a essa questão é as contas os impostos pagos pelo governo hoje para pagar uma DARF né sem código de barra um tributo que não tenha código de barra eu tenho que acessar algumas instituições que estão habilitadas e a Sintec os bancos digitais vão ter condições de processar pagamento desses impostos a partir do Pix né então assim a questão das transações elas vão ocorrer muito mais rápido agora com relação ao perfil de compra você tem uma proteção dos dados né então toda toda a transação do Pix será protegida pelo sigilo bancário e pela lei de proteção de dados então o que vai ocorrer é realmente uma facilitação das transações uma rapidez muito maior de processamento e condições daquele comerciante daquela empresa em atender seus consumidores muito mais rápido pois não agora existe limite de valor a ser transferido em relação ao Pix não não existe um limite mas a instituição pode definir pelo banco central pelo sistema não há não há essa limitação porém as instituições podem fazer algum tipo de limitação para evitar fraudes no sistema o Pix pode o Pix não oferece operação com cartão de crédito não seria financeiramente viável essa transação dessa modalidade então realmente o Pix ele não substitui não é uma transação de crédito então ela não vai substituir o cartão de crédito quem utiliza o cartão de crédito faz ele para poder ganhar alguns dias até o seu recebimento da fatura ou ainda parcelar uma compra o Pix como ele é instantâneo ele é imediato ele vai servir muito para aquelas transações que são pagas na modalidade à vista você vai ter que ter recursos dentro da sua conta bancária ou da sua conta de pagamento para fazer essas transações existe uma questão que os bancos podem oferecer pacotes para facilitar ter o Pix e o cartão de crédito na mesma instituição o que a gente vai ver ao longo dessa adoção é uma mudança nos serviços oferecidos pelos bancos e isso pode facilitar a redução de custos em outras transações importante é ficar atento como isso vai acontecer o consumidor tem que ficar atento para poder fazer comparativos verificar o quanto a sua instituição vai cobrar pelo pacote da conta mais cartão de crédito e fazer uma boa decisão com relação ao banco instituição que vai adotar para utilizar nos pagamentos no recebimento de recursos nas transações financeiras Leandro o consumidor vai precisar ter sempre um celular com internet para fazer uso do Pix e esse e esse celular tem que ser mais moderno como é que vai funcionar em termos desse equipamento que o consumidor vai precisar ter para ter esse meio de serviço é isso é um ponto importante a transação ela vai acontecer dentro do aplicativo do banco que a pessoa utiliza então uma questão de acessibilidade é ela ter o celular com internet e o aplicativo do banco instalado então pessoas que não tiverem essa opção enfim ou não tiver acesso à internet vão ter essa alimentação para acessar esse tipo de meio de pagamento tá importante é justamente alertar as pessoas que as transações ocorrem dentro do ambiente bancário né para ficar atento com links falsos pedido de informações a gente já tem visto no cadastramento das taxas chaves pix muita gente recebendo já fraudes com relação a links falsos né a transação sempre vai ocorrer normalmente do banco naquele meio que você já utiliza no internet ou no aplicativo desse celular do banco agora é interessante né a gente esclarecer é o nosso telespectador vai ficar fácil por exemplo com o número ou com o e-mail você consegue fazer a transferência bancária para a pessoa mas vamos analisar isso é seguro você acha que as pessoas vão ter um receio inicial ou a tecnologia ela permite que nós tenhamos essa segurança aqui as pessoas que já utilizam os meios eletrônicos o aplicativo do celular eu acho que a adoção vai ser muito imediata porque o que acontece na prática é uma mudança a chave pix nada mais é do que um apelido então hoje para você fazer uma TED uma DOC pedir um recebimento ou pagar um boleto você precisa ter banco agência conta CPF ou CNPJ para fazer essa transação você vai fazer essa transação utilizando a sua chave pix que é o seu e-mail seu CPF ou CNPJ telefone celular ou ainda uma chave uma chave gerada de forma aleatória com relação a segurança ele vai acontecer da mesma forma como ocorre as transações já existentes com criptografia com autenticação vão estar dentro de um ambiente seguro o que é importante é justamente verificar se isso está acontecendo nesse ambiente seguro que você já ocorre ou não o Banco Central já mencionou que as fraudes vão ser responsabilidade das instituições bancárias ou de pagamento então aquela segurança que você já tem hoje na sua conta bancária é a segurança que você deve esperar com relação ao Pix é o ponto de você somente alertar se está fazendo a transação no local correto no ambiente correto saber se a instituição que você está adotando como como meio de pagamento é seguro ou não então são os cuidados que você já tem hoje que você deve replicar para o momento do Pix mas o ambiente é seguro regulado pelo Banco Central mais de 930 instituições já estão habilitadas e todas elas vão ocorrer com criptografia e com autenticação Leandro a gente tinha conversado aqui anteriormente sobre a circulação de boleto que provavelmente vai reduzir ou até acabar e também me parece algo natural que a circulação de moeda do papel moeda também fique menor ao longo do processo dessas transações eletrônicas como acontece em outros países a circulação da moeda é menor eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão e também sobre o consumidor que é um pouco mais idoso que não está tão familiarizado com a tecnologia se você vê esse consumidor com dificuldade em acessar esse meio de pagamento é acho que esse é um ponto bastante importante o papel moeda como a gente conhece já foi muito importante e tem cada vez mais perdido a importância para essas transações já pelo meio de cartão já tem transações eletrônicas feitas pelo celular e isso tende a reduzir então a circulação de moeda toda essa questão realmente eu vou pedir um minuto para o Leandro a gente agora chama a reunião da CPI das quarteirizações que começa nesse momento e você acompanha aqui na Rede Alespe a gente continua com o Jornal da Rede Alespe no nosso canal no YouTube pode prosseguir Leandro obrigado ah tá certo eu vejo sim uma dificuldade um pouco maior daqueles que não utilizam os meios eletrônicos tá apesar que na pandemia né isso tudo muita gente que não utilizava perder um pouco o medo das tecnologias e vem utilizando então aqueles que já utilizam internet banking e o celular como forma de meio de transações bancárias esse não vai ter dificuldade nenhuma em adotar esse meio mas sim pessoas mais idosas pessoas que não aderiram a tecnologia que não tem acesso a uma rede de internet pelo celular podem ter um pouco mais de dificuldade então o papel moeda né a moeda como a gente conhece não vai extinguir mas vai reduzir significativamente Leandro você como é que essa história aí da da chave que precisa ser cadastrada vai ter um limite para esse cadastramento dessas chaves de segurança como é que é por exemplo se eu tenho contas em vários bancos não é o caso né se eu tenho contas em mais de um banco eu vou poder cadastrar em cada um desses bancos a minha chave aí do PIX é tem um limite né para pessoas físicas são cinco chaves para cada conta né no caso das pessoas jurídicas o limite são de 20 chaves né para cada conta o ponto importante é que você não pode ter a mesma chave cadastrada na conta A e na conta B ou no banco A e no banco B então as chaves mais simples né são aquelas que estão no nosso dia a dia CPF CNPJ celular e o e-mail né então você pode por exemplo ter no banco A o e-mail e uma chave aleatória cadastrada e no banco B o celular e o seu CPF elas não vão poder ser a mesma né então tem essa questão de você pensar realmente qual que é a melhor chave para o banco A para o banco B para o banco C no limite de cinco chaves por conta tá no caso das pessoas físicas a gente percebe Leandro que essa questão da tecnologia ela veio para ficar e vai a gente vai avançando nesse sentido claro que esse processo de adaptação vai ser um processo gradual e até de repente um pouco complicado para algumas pessoas mas que ele vai ser inevitável né eu queria saber se coisas simples que a gente faz no dia a dia como por exemplo a mesada dos filhos a gente vai poder fazer essa transação aí também por meio do Pix né no futuro não muito distante também né sim sim o celular né a mobilidade já tem mudado muita coisa né por exemplo hoje alguns documentos você pode ter ela de forma digital então a tendência na verdade para aqueles usuários que vão usar melhor essa tecnologia é que não saia mais com a carteira de casa né tem ali o documento tem ali o seu banco tem ali as suas informações todas no celular e que os seus filhos também recebam uma mesada via 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 Pix né o Pix na verdade é um meio de pagamento então na verdade para você transferir a mesada para o seu filho basta que ele tenha uma conta né e você tem várias opções aí de contas digital sem custo que facilitam muito o pagamento da mesada eu vou te dizer que o meu filho recebe já a mesada dele pela conta digital que ele tem então essas novas gerações vão já já nascem com essa tecnologia já nascem com essa forma vão ter muito mais facilidade para transacionar por esses novos meios Leandro eu quero agradecer a sua participação no jornal da Rede Alespe de hoje até uma próxima oportunidade para a gente falar de um assunto aí que é tão pertinente no momento muito obrigado viu eu que agradeço um abraço você já pode pensar nas mesadas dos seus filhos Guga com a conta digital viu pois não sem dúvida nenhuma e o deputado agente federal Danilo Balas do PSL visitou a cidade de Pilar do Sul e oficializou a emenda parlamentar de 200 mil reais para o município o parlamentar visitou a Santa Casa de Misericórdia onde conheceu as instalações acomodações e as novas alas que estão em reforma essa verba já foi liberada pelo governo do estado e será utilizada para a aquisição de um elevador que vai proporcionar mais comodidade e melhores condições de acessibilidade a todos os pacientes e o parlamentar também destinou mais de 100 mil reais para a associação de pais e amigos dos excepcionais a PAI a entidade na cidade tem 21 anos de existência e atende 126 pessoas na área social o deputado disse que tem como um dos principais focos do seu mandato auxiliar entidades que prestam serviços essenciais e lembrou da importância de valorizar as instituições que precisam se superar constantemente para atender aos necessitados e o horário eleitoral gratuito em rádio e tv vai até o dia 12 de novembro três dias antes do primeiro turno das eleições conforme as regras aprovadas a propaganda de candidatos a prefeito e a vereador está menos concentrada em uma única faixa de exibição e mais fragmentada ao longo do dia no rádio as janelas de propaganda eleitoral são das 7 às 7 e 10 da manhã e de 12 às 12 e 10 na tv de 13 às 13 e 10 e das 20 e 30 às 20 e 40 assim como ocorre no fundo eleitoral o tempo também não é dividido igualmente entre todos os partidos e candidatos e há cláusulas de barreira após terem ficado em segundo plano nas eleições de 2018 a televisão e o rádio deve voltar a ter peso maior nas campanhas municipais desse ano especialistas em comunicação afirmam que a volta da popularidade da televisão com a pandemia da covid-19 pode dar um impulso extra à tv e outra hipótese é que a menor força digital de candidatos a prefeito e a vereança também impulsone a importância do horário eleitoral caso as redes sociais façam diferença novamente a disputa pode se acirrar em cidades como São Paulo Jornal da Rede Alespe e aprovadas pela Assembleia Legislativa no mês de setembro as leis que criam o programa estadual de combate à fome e a semana da conscientização da síndrome pós-pólio já estão em vigor as propostas foram sancionadas pelo governador João Dória Júnior apresentadas pelo deputado delegado Bruno Lima do PSL a lei número 17.290 prevê que crianças jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade matriculados na rede estadual de ensino não fiquem sem a alimentação ofertada pelas instituições durante férias escolares para ter acesso a duas refeições os estudantes deverão ter frequência nas aulas e estar na faixa de extrema pobreza cuja renda familiar per capita seja de até 89 reais ou de pobreza quando esta quantia varia até 178 reais por pessoa também passou a valer em todo o estado a lei número 17.291 que cria a semana de conscientização da síndrome pós-polio a ideia é que sejam realizadas durante a semana do dia 24 de outubro reuniões e palestras para dar visibilidade e importância à vacina e a gravidade da doença que atinge indivíduos que já foram contaminados pela poliomielite e o deputado Adalberto Freitas do PSL que é autor da proposta acredita que a lei pode ajudar na construção de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da síndrome para o parlamentar é preciso difundir divulgar fazer vários eventos para que a sociedade saiba o que é esta síndrome Jornal da Rede Alespe vamos ao Jornal da Rede Alespe e chegou a hora aí de mais entrevistas no nosso jornal temos mais um convidado aqui no jornal daqui a pouco a gente tem mais convidados a grande São Paulo e outras cinco regiões paulistanas avançaram para a fase verde do plano São Paulo uma das principais ações do Estado para reabrir gradualmente e conscientemente algumas atividades econômicas ou sociais seriamente comprometidas pela pandemia da Covid-19 como teatros museus e cinemas esse importante avanço foi anunciado na última sexta-feira durante a coletiva do governo realizada no Palácio dos Bandeirantes segundo o governador João Dória com essa nova mudança 76% da população do Estado vão ter menos restrições no dia a dia dessas regiões promovidas As regiões de Campinas Piracicaba Sorocaba Taubaté Baixada Santista e a região metropolitana de São Paulo evoluíram da fase amarela e agora entram na fase verde Juntas essas regiões concentram 76% da população do Estado de São Paulo e a partir de agora terão um pouco menos de restrições no seu dia a dia de acordo com as indicações do Plano São Paulo Essa nova configuração do mapa do Plano São Paulo passa a valer a partir de amanhã dia 10 de outubro e valerá até o dia 16 de novembro quando faremos uma nova requalificação Portanto repito essa nova configuração do mapa do Plano São Paulo passa a valer a partir de amanhã 10 de outubro com 76% do Estado em condições de menor restrição na chamada faixa verde e requalificação que valerá até o dia 16 de novembro Os indicadores da pandemia melhoraram no Estado como já vem ocorrendo nas últimas semanas e vocês todos têm acompanhado isso nas coletivas organizadas aqui em São Paulo nessas regiões a progressão foi ainda mais acentuada nas regiões que eu acabo de mencionar por isso evolução para uma fase menos restritiva devido a regressão dos indicadores da pandemia na região metropolitana o centro de contingência composto por 20 médicos especialistas epidemiologistas infectologistas recomendou a reunificação da Grande São Paulo em somente uma divisão regional de saúde e além da atualização do mapeamento do plano São Paulo e da reunificação da região metropolitana do Estado de São Paulo o governador informou outras três importantes medidas o centro de contingência analisou e autorizou três importantes medidas primeiro as regiões que estão na fase amarela vão poder estender de oito para dez horas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais incluindo comércio de rua shopping centers academias e prestadores de serviços repito regiões que estão na faixa amarela vão poder estender de oito para dez horas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais incluindo shoppings comércio de rua academias cabeleireiros e prestadores de serviços regiões que agora estão na faixa verde o funcionamento do comércio do setor de serviços incluindo shoppings academias será de doze horas repito os que regiões que ingressam na faixa verde do plano São Paulo a partir de amanhã poderão funcionar por doze horas incluindo restaurantes comércios e setores prestadores de serviços terceira informação especificamente na área da gastronomia de restaurantes restaurantes e similares poderão ficar abertos até as vinte e três horas dentro das regras do plano São Paulo mas o serviço aos seus clientes aos seus consumidores deverá ser interrompido às vinte e duas horas obrigatoriamente porém os clientes poderão permanecer no estabelecimento até o limite máximo das vinte e três horas onze horas da noite às onze e cinco estabelecimentos deverão estar com as portas fechadas e com evidentemente a compreensão dos seus clientes para obediência a esta medida medida esta que vale para as regiões que estão na faixa verde e na amarela apesar das boas notícias o secretário estadual da saúde Jean Gorstein reforçou a necessidade de manter todas as prevenções para que os números da pandemia de covid continuem a reduzir progredimos no plano São Paulo isso significa e reforça o controle da pandemia no nosso estado isso é o resultado do apoio que tivemos da população dos empresários e também dos comerciantes que atenderam nosso pedido em ficar em suas casas hoje setenta e seis por cento da população do estado de São Paulo estarão progredindo para a fase verde onde atividades e serviços terão seus horários estendidos mas lembramos reforçamos ainda não estamos no nosso normal medidas e regras sanitárias como distanciamento entre as pessoas evitar aglomeração utilização das máscaras a higienização das mãos com álcool gel ou lavagem das mãos com água e sabão quando isso for possível é fundamental tivemos em termos de índices melhora muito significativa na evolução epidemiológica das últimas semanas uma queda de trinta e seis por cento comparativamente no número de casos entre a trigésima oitava e essa semana a quadragésima primeira semana epidemiológica e queda de vinte e dois vírgula seis por cento no número de óbitos e quatro vírgula oito por cento de redução no número de internações de forma comparativa no mesmo período em relação a taxa de ocupação nas unidades terapia intensiva no estado quarenta e três vírgula dois por cento enquanto que na grande são paulo quarenta e dois vírgula dois por cento já são mais de novecentos mil casos recuperados foram vidas que foram salvas e a secretária estadual de desenvolvimento econômico ciência e tecnologia patrícia ellen pediu consciência união e responsabilidade às pessoas mesmo com progresso em algumas regiões do estado de são paulo e fica esse pedido mais uma vez pro nosso trabalho consciente e de forma unida nós vamos dar um passo além na retomada de atividades e isso requer ainda mais responsabilidade de todos nós o governo o governador João Doria aproveitou aproveitou pra lembrar da promissora vacina que está em fase de testes em são paulo e também recomendou muita cautela e cuidados diários a todos temos também uma vacina a caminho e na semana que vem voltaremos a tratar fortemente sobre o tema da vacina do butantã a vacina para os brasileiros de são paulo e para outros brasileiros também mas enquanto não tivermos a vacina cautela proteção zelo cuidado e até lá vamos seguir produzindo bons resultados com a colaboração de todos todos que amam a vida todos que amam a sua vida todos que amam seus familiares todos que amam os seus amigos faça uma reflexão se você tiver dúvida disso lembre das pessoas lembre das pessoas que você perdeu ao longo desses oito meses pessoas da sua família amigos queridos vizinhos lembre das vidas que se perderam antes de tomar atitudes equivocadas que podem comprometer a sua vida Jornal da Rede Alespe vamos de mais entrevista no Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira agora a gente conversa com a Andréia Ferreira que é gerente de planejamento e controle da Sabesp ela fala sobre a estação de esgoto de caieiras que contribui para despoluir o rio Tietê bom dia Andréia seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe bom dia bom dia a todos os nossos telespectadores é um prazer estar aqui com vocês Andréia como foi o processo aí de implantação da Etna Laranjeiras Bom a implantação de uma estação de tratamento é um processo bastante complexo porque a gente é complexo existe existe uma série de partes aí que tem que ser que trabalhar nesse processo e tem um longo caminho tudo começa lá atrás quando a gente contrata um estudo de concepção que envolve fazer o estudo de toda aquela região a área que vai ser atendida por aquela estação fazer um estudo demográfico projeções de crescimento populacional pra poder definir qual é a capacidade que essa estação tem que ter a partir desse estudo de concepção a gente começa a fazer o detalhamento do projeto básico o projeto executivo pra definir que processo de tratamento é o adequado pra aquela região dadas as características do corpo hídrico que vai receber o efluente daquela estação nesta fase do projeto na fase do detalhamento executivo é que a gente elabora os relatórios ambientais pra poder obter as licenças licenças prévias licenças de instalação junto a CETESB e adquirir as áreas a área necessária pra alocar a estação de tratamento e também das estações elevatórias porque aqui a gente inaugurou não só a ETE laranjeiras mas todo o sistema que é composto por coletores que vão trazer o esgoto das redes de coleta de cada residência pra fazer esse esgoto chegar na estação de tratamento então foi um longo processo depois de tudo isso o processo de licitação e finalmente a construção da estação nessa fase além da gente ter o contingente ali pra construção propriamente dita diversos cuidados foram tomados junto a população pra minimizar o impacto causado pela obra comunicação informar a população é muito importante nessa fase porque a gente sabe que obra sempre incomoda né mas deixar a população informada que essa obra ela tá incomodando temporariamente mas vai trazer um benefício perpétuo é muito importante Andréia qual vai ser a capacidade de tratamento dessa estação dessas laranjeiras a capacidade hoje construída de tratar 80 litros de esgoto por segundo e ela tem um espaço pra uma ampliação futura de até 160 de dobrar a capacidade a depender do ritmo do crescimento populacional que a gente vai enxergar até o final da década essa capacidade é suficiente aqui pros próximos anos Andréia como que a população pode contribuir pra que o atendimento dessa estação de tratamento seja ainda mais efetivo qual é a parte que cabe a população aí nesse processo pra que a gente consiga ter um tratamento efetivo do esgoto lá ao longo do tempo Bom o que é importante aqui é que a população se certifique que o seu imóvel que cada imóvel esteja efetivamente conectado a rede de esgoto da Sabesp isso é importante parece uma coisa muito óbvia mas na prática às vezes a gente encontra muitos imóveis que não estão conectados por diversas razões tem imóveis que não estão conectados até por desconhecimento do proprietário o proprietário comprou aquele imóvel não sabia que não estava conectado não se certificou e quando vai ver está conectado a galeria de águas pluviais então é importante essa verificação e é importante que todos os imóveis estejam conectados só assim a gente vai ter que colocar a estação em plena capacidade e a gente vai fazer com que o esgoto não vá a mais para o rio o esgoto efetivamente seja ligado à estação de tratamento agora é importante também o que ela pode contribuir todo esse processo para a limpeza do rio Tietê que é um tema que já é trabalhado pela Sabesp acho que desde a década de 90 e eu quero aproveitar para saber as evoluções que nós temos tido nos últimos anos ótima pergunta muita gente às vezes nos pergunta mas Caeiras está tão lá em cima no extremo norte da região metropolitana o que ela tem a ver com o rio Tietê tão distante do rio Tietê como é que a gente o que uma coisa tem a ver com a outra então o que a gente precisa entender quando a gente olha para o rio o rio é um organismo vivo e ele ele não é o que chega nele não é só aquilo aquele corpo que veio que a gente está enxergando toda aquela tem toda uma área de drenagem de contribuição que a gente chama de bacia hidrográfica que representa tudo o que chega nele então pegando o rio Tietê ele nasce aqui em Salesópolis pertinho aqui na região metropolitana e ele segue atravessa a região metropolitana e segue para o interior por mais de 1100 quilômetros se a gente olhar o rio lá em Salesópolis aquele veio da água que começa e vai chegar lá na sua fosa aquele rio enorme que tem até navegação como é que isso acontece na medida em que ele caminha ele vai recebendo uma infinidade de córregos menores afluentes e assim o rio vai ganhando corpo Caieiras ela está situada na bacia hidrográfica do rio Juqueri e o rio Juqueri é um importante afluente do Tietê ele vai encontrar com o Tietê quase saindo aqui da região metropolitana de São Paulo em direção ao médio então as melhorias que a gente fizer das condições ali na região do rio Juqueri vai contribuir para a melhoria do rio Tietê também então toda a região metropolitana cada veio da água que a gente trabalhar ele vai contribuir para a melhoria do Tietê bom e aí você me perguntou como é que está o avanço do projeto realmente o projeto já tem aí quase 30 anos começamos em 1992 muita coisa já foi feita é um projeto que às vezes as pessoas não enxergam porque a maioria das nossas obras são subterrâneas então a gente está construindo uma teia enorme de tubulações por baixo do subsolo no subsolo para levar o esgoto para as estações de tratamento esse ano foi um ano bastante importante para o projeto agora em setembro a gente inaugurou a Ete Laranjeiras e em fevereiro a gente inaugurou também um sistema de interceptação da região central que foram mais de 15 quilômetros de tubulações passando por baixo desde o Vale do Anhangabaú marginal Avenida do Estado marginal Tietê até a Ponte do Piquiri chegando a diâmetro de 3 metros essa tubulação e hoje o sistema já está todo em carga a gente conseguiu ampliar o atendimento de esgoto para 350 mil pessoas lá na região do centro e melhorar toda a infraestrutura que já era muito antiga já era de antes de 1990 da década de 60 50 aquela infraestrutura a gente conseguiu melhorar porque toda essa estrutura atende mais de 2 milhões de pessoas e desde o início do projeto tudo que já foi feito em termos de coleta e tratamento de esgoto a gente já levou conseguiu elevar o tratamento de esgoto para mais de 11 milhões de pessoas 11 milhões de pessoas é maior que a população de países como Portugal Suécia Grécia são países enormes quando a gente olha aqui para São Paulo é uma das maiores regiões metropolitanas do mundo e o desafio é muito maior para a gente estar atuando Agora Andréia na tua visão é o que você fala levando esgoto a 11 milhões de pessoas o que nós temos a avançar a gente sabe que o estado de São Paulo está anos luz na frente de outros estados e também outras cidades a Sabesp faz um trabalho excelente aqui no estado mas o que é necessário avançar aqui no estado de São Paulo ainda? Bom a gente ainda tem grandes desafios principalmente nas regiões metropolitanas aqui do estado o projeto ET ele atua especificamente aqui na região metropolitana de São Paulo a gente falando em números a gente tinha um atendimento em coleta de esgoto até que razoável para os padrões da época em 1990 tinha 70% da população era atendida com coleta mas só 24% desse esgoto coletado ele era tratado a diferença era enorme a gente avançou hoje hoje a gente está em torno de 91% de cobertura com coleta e mais de 80% desse volume de esgoto é tratado então a gente deu um salto a nossa meta é sempre cada vez mais diminuir essa diferença entre o coletado e tratado mas a gente ainda tem grandes desafios aqui na região metropolitana porque cada vez mais a gente está atuando em áreas mais distantes mais periféricas e de ocupação mais irregular então o que é nas áreas formais a gente consegue com toda dificuldade e complexidade do sistema a gente consegue avançar com os sistemas que precisam ser implantados mas a gente tem aí um contingente grande da população vivendo em áreas informais ou vivendo em fundos de vale onde a gente não consegue levar saneamento da forma convencional da forma adequada então a gente ainda tem grandes desafios aqui na região metropolitana Andréia há cerca de uns 15 anos eu gravei um documentário sobre os pescadores do Tietê gente que tira lixo e peixe ali do rio a gente gravou em Pereira Barreto em Santana de Parnaíba que são dois extremos e aí até tratando um pouco dessa questão que você falou que ao longo do rio ele vai se limpando de acordo com uma série de fatores na verdade falando de eu falando de uma maneira mais popular é a inteligência da natureza que vai limpando o rio ao longo do processo quando a gente chega lá em Pereira Barreto lá no final do rio as pessoas como eu falei tiram peixe conseguem sobreviver ali do rio isso ainda é possível as pessoas ainda conseguem você acha e ao longo desse processo aí desses últimos décadas muitos projetos surgiram tentando dar vida ao rio Tietê você acha que são viáveis esses projetos de navegação e de outras questões aí relativas ao rio então vamos lá a gente você está falando lá do interior o rio lá já tem uma outra condição eu vou te dar um exemplo partindo até de 90 quando a gente começou o projeto aqui em 1990 a poluição do rio ela chegou a tal ponto a gente a nossa memória não leva lá mas era quase que impossível se conviver o cheiro era insuportável você não conseguia passar quase pelas marginais e a poluição atingiu o lago de Barra Bonita então a gente teve aí uma grande mortandade de peixes naquela região naquela época com o passar dos anos com as obras que foram feitas aqui na metrópole e outras ações também que se complementaram na bacia do rio Jundiaí enfim e outros córregos a gente teve uma melhora a gente observou uma melhora muito grande e um recuo vai dessa poluição mais crítica que até mais de 530 quilômetros que é a distância que o rio percorre até o lago de Barra Bonita e já teve um recuo de mais de 70% no interior é o que você falou conforme o rio vai caminhando ele vai ganhando mais águas e ele vai passando vai se oxigenando também o rio tem uma capacidade natural de autodepuração a depender da quantidade de poluição que ele receba então a gente percebe que quanto mais você vai para o interior melhor vai vai enxergando a qualidade do rio aqui na região metropolitana o que eu enxergo o que a Sabesp enxerga é que a gente vai ter a gente acredita a gente trabalha para ter uma melhora muito importante no rio conseguindo implantar todo o sistema de esgoto fazer a coleta essa questão das áreas informais ainda das ocupações irregulares nos preocupam mas não dá para esperar que aqui na nossa metrópole a gente vá um dia poder nadar no rio o rio é um rio urbano o rio aqui em cima é um rio urbano não há condições nenhuma por mais que todo mundo faça a sua parte e que esse rio se torne um rio mais limpo sem cheiro é isso que a gente espera mas existe uma poluição difusa essa poluição difusa ela chega direto ou indiretamente no rio então vai ser um rio agradável de se viver é o que a gente espera é o que a gente a sonha é para o que a gente trabalha mas ninguém vai poder nadar pescar no rio aqui na região metropolitana assim como ninguém nada no Tâmisa ou como ninguém nada no Sena em Paris que já são rios despoluídos agora André é uma questão interessante a pergunta chega pelo WhatsApp aqui quem participa no 99325950 que é o WhatsApp da Rede Alespia a Mariana pergunta e é uma pergunta que é básica mas a população ela gosta de entender o que que é uma estação de tratamento de esgoto no que consiste uma estação de tratamento de esgoto vamos lá para que que serve uma estação de tratamento de esgotos então como é que funciona todo esse processo a gente vai lá cada conexão da casa de cada pessoa chega numa rede de esgoto que leva para o coletor que leva para o interceptor e esse interceptor faz o esgoto chegar na rede na estação de tratamento quando chega na estação de tratamento existem uma série de processos começa com o que a gente chama de gradeamento um tratamento preliminar para tirar o resíduo mais grosseiro mais sólido para afastar como se fosse uma grande peneira falando assim de uma forma muito simplista e aí ao longo do processo ele vai passando por várias fases de tratamento para chegar numa condição tal que esse efluente que essa água tratada esse esgoto tratado seja devolvido à natureza para o rio respeitando os parâmetros que são determinados pelos órgãos ambientais legal André eu quero agradecer a sua participação no jornal da Rede Alespe desta quarta-feira sempre portas abertas aqui no nosso jornal para divulgar as questões aí do saneamento básico no estado de São Paulo muito obrigado eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos está aí conversamos com a Andréia Ferreira que é gerente de planejamento e controle da Sabesp ela falou um pouquinho sobre a Etnova né no município de Caieiras vamos lá Melissa vamos lá e a Secretaria de Turismo do Estado liberou no mês de setembro 33 milhões e 300 mil reais para obras de melhoria na infraestrutura turística de 74 cidades o maior valor mensal desde o ano de 2020 o repasso é feito pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos as regiões que receberam mais recursos foram a Baixada Santista com 8 milhões e 400 mil reais Campinas com 7 milhões e 300 mil reais São José dos Campos que inclui o Litoral Norte e a Mantiqueira com 5 milhões e 400 mil reais e Sorocaba com 3 milhões e 700 mil reais para a liberação a pasta optou pelas obras em andamento sem a necessidade de novas licitações o que segundo o governo estadual poderia atrasar o processo nesse momento delicado de queda nas atividades produtivas por causa da Covid-19 segundo o governo o valor repassado pelo DADETUR em 2020 soma 163 milhões e 200 mil reais 37,4% a mais do que 2019 o dobro de 2018 o estado tem 70 instâncias e 140 municípios de interesse turístico certo e vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil até hoje 151 mil e 78 mortes confirmadas até as 8 da manhã desta quarta-feira aponta um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados fornecidos pelas secretarias da saúde O balanço indicou que 354 mortes aconteceram nas últimas 24 horas com 5 milhões 115 mil e 61 casos confirmados E um estudo da University College London apontou que 4 em cada 5 pessoas que sofreram perda do olfato e of cold do paladar testaram positivo para o novo coronavírus e para esses casos 40% deles não tiveram nem tosse e nem febre O resultado da pesquisa publicada na revista científica Plus Medicine ressalta que a perda olfativa seja colocada como um sintoma grave da doença causada pelo novo coronavírus A causa para que a pessoa tenha essa perda olfativa ainda é desconhecida Raquel Barton cientista responsável pelo estudo disse que o reconhecimento público dos sintomas da covid-19 junto com rápido auto isolamento e o teste RT-PCR é vital para limitar a propagação da doença e também que a perda repentina do olfato não tem tido a relevância que deveria ter em relação aos cuidados com sintomas e vamos conferir os destaques que marcaram esse primeiro bloco do jornal da rede Alesp Melissa conversamos aí com a representante da Sabesp que falou de mais uma estação de tratamento de esgoto e também o deputado federal deputado agente federal Danilo Balas deputado estadual do PSL visitou a cidade de Pilar do Sul e oficializou uma emenda parlamentar de 200 mil reais para o município o parlamentar visitou a Santa Casa de Misericórdia onde conheceu as instalações acomodações e novas alas que já estão em reforma essa verba já foi liberada pelo governo do estado e será utilizada para aquisição de um elevador que proporcionará mais comodidade e melhores condições de acessibilidade a todos esses pacientes Melissa e qual foi seu destaque do jornal nesse primeiro bloco olha Guga a gente falou do Pix eu acho que é interessante a gente se interar sobre esse assunto a gente tem muitas dúvidas ainda sobre esse assunto e precisamos nos interar porque como a gente conversou a tendência é que seja o meio eletrônico mais usado a gente já sabe que em outros países esse meio é praticamente o que as pessoas usam costumeiramente já aboliram o boleto as cédulas e etc então a gente precisa saber mais sobre esse meio de pagamento achei o molde bem simples acho que as pessoas terão facilidade em utilizá-lo eu acho que vai facilitar e facilitar muito o Jornal da Rede Alespe informando tudo sobre o Legislativo Paulista vai para um rápido intervalo voltamos em instantes com mais informações para você não saia daí até já você acompanha Jornal da Rede Alespe